Salve, salve minha rapaziada, Cristian Carvalho na área, sejam muito bem-vindos a mais um dia e a mais um vídeo né rapaziada Aqui no canal tem muito tempo que eu não trago vídeo novo pra vocês aqui no canal Tem muitos de vocês me cobrando, me mandando mensagem direct no Instagram Perguntando cadê os vídeos, onde é que tá os vídeos, quando é que você vai trazer vídeo novo pro canal E rapaziada, tô de volta gravando mais um vídeo top pra vocês Hoje não tô em Barcelona, tô fora da cidade, vim passar o final de semana É um lugar diferente, mas pra descansar, sair um pouco da rotina, tá ligado? Logo mesmo eu vou mostrar tudo pra vocês, então hoje o dia vai ser bem cheio Tem muita coisa, muita novidade, muita coisa da hora pra eu mostrar pra vocês E rapaziada, é o seguinte mano, tem muita gente, muitos de vocês que me mandam mensagem Que me faz uma pergunta que é muito, mas muito frequente no canal, mano Relacionado a casa de jogadores Christian, como você consegue, como você encontra, como você faz pra chegar até a casa dos jogadores? Tem muita gente que fala rapaziada, que é fake, que é falso Que eu simplesmente gravo uma casa top, uma mansão E falo pra vocês que é a casa dos jogadores Mas não, eu vou provar e vou mostrar pra vocês Como que eu faço pra encontrar a casa dos jogadores Como que eu faço pra ir até a casa onde eles moram Pra mostrar eles, como vocês já viram diversas vezes aqui no canal Demorou? Já deixa o dedo no like, se inscreve aqui embaixo rapaziada Que é pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal Tô procurando trazer o máximo de coisas novas pra vocês Já fortalece no like e acompanha rapaziada Porque hoje o vídeo tá bolado demais E o calor aqui tá pegando E o negócio é que aqui na Espanha O calor é demais É passado Tipo, quando é frio, é muito frio E quando é calor, quando tá no verão Rapaziada, vocês não tem noção Mano, a umidade é muita É muito quente O calor é insuportável, mano Tá passadinha ali na Decathlon Pra gente comprar umas coisas que a gente precisa pra hoje ainda Pra gente vai precisar de toalha Algumas coisas que a gente vai precisar pra praia, né? Protetor solar Que a gente acabou esquecendo A gente não trouxe Coisas de uso, tá ligado rapaziada? Essas paradas assim pra poder ficar na praia tranquilo Então a gente vai passar aqui na Decathlon rapidinho Pra poder comprar E logo menos vamos almoçar Molecada, achamos a toalhinha aqui, ó Bem colorida, né? Mas é pra colocar no chão mesmo Mas entre todas essas aqui, não sei Não tem muita opção também É só pra poder colocar na areia, rapaziada Não é pra enxugar nem nada Apesar de que no hotel que a gente tá Tem toalha também, né? Pra tomar banho Então essa toalha a gente vai usar Só pra colocar na areia mesmo Molecada, afinal a gente olhou isso aqui, mano Olha isso que a gente encontrou É uma toalha Só que ela é reclinável, ó Como é que ela fica aqui, ó Dá pra inclinar ali a parte da cabeça Acabou encontrando essa aqui Então a gente acha que vai levar uma dessa E uma toalha Compramos Afinal a gente ficou com aquela Com aquela cadeira mesmo Que eu mostrei pra vocês Que eu tinha mostrado lá A gente trouxe uma dessa e uma toalha Vamos experimentar, né? Pra ver se funciona Porque a gente prefere comprar um Testar pra ver se vai funcionar bem ou não Pra usar, né? Se for boa Quem sabe eu compro outra Moleque Não sei se vai sair o som pra vocês, rapaziada Que tem um som aqui Ambiente, mas um pouco alto Então não sei se vai tá saindo bem aí pra vocês Filho de dar copyright também pra nós, né? Paramos aqui no restaurante Pra poder almoçar Me parece um restaurante Não brasileiro Mas, mano Muito parecido Pelo tipo da culinária, né? Com muita carne assada Comida na brasa Bom, rapaziada Já tamo aqui no AP No hotelzinho Ó, bagunça toda já aí As malas Acabei que eu entrei Nem mostrei pra vocês Mas Acabamos de chegar Tô mortaço Mano Cheio de espelho pra todo lado, rapaziada Ó Vou mostrar pra vocês mais ou menos aqui, ó Tem uma geladeirinha aqui Pegou o barzinho pra guardar as paradas Se a gente quiser Alguma coisa que a gente comprar da rua Então já tem um sofá aqui Uma mesinha Duas poltronas Televisão E a cama É um rolê bem básico, rapaziada É um hotelzinho bem Bem simples, digamos assim, né? Sem luxo algum Mas é bem localizado Fica bem do lado da praia Daqui onde eu tô Dá pra ver Só que não dá pra mostrar pra vocês Porque a câmera Obviamente Não vai Não vai conseguir pegar Mas enfim Moleque doido Rapaziada Uma parada que vocês me perguntam muito A respeito do título do vídeo de hoje Que é o que eu vim pra falar pra vocês E que eu abordei aí No começo do vídeo É que muitos de vocês, mano Me perguntam Cristian, como você consegue achar a casa do jogador? Como você consegue encontrar a casa dos jogadores? Se realmente é ou não a casa dos jogadores onde você vai? Muita gente duvida, né? Muita gente fala que é fake, que é mentira Que eu simplesmente gravo mansões e trago pra vocês Temos vários êxitos aí no canal Pra quem assiste, pra quem acompanha sabe Já encontramos com diversos jogadores Nas casas que eu vou O fato é que ao longo do tempo Eu fui fazendo contatos, né? Conhecendo pessoas Então através dos contatos que eu fui fazendo Pessoas que são próximas aos jogadores Eu consegui, digamos assim, né? Uma proximidade maior E saber da casa dos caras Pessoas que trabalham com os jogadores, né? Que eu tive o prazer de conhecer Me levaram a conhecer alguns jogadores Então é esse o motivo E o segredo, né? Que muita gente me pergunta De como eu encontro a casa dos jogadores Não é que eu encontro, mano É que graças a Deus eu conheci pessoas Que tem um vínculo, né? De alguma forma com jogadores Ou do Barça Ou de outros clubes Enfim Que permitem e facilitam o acesso, rapaziada Então através de algumas pessoas Que estão mais próximas dos jogadores Eu consigo E consigo trazer um conteúdo da hora pra vocês, mano Então não tem muito segredo Ah, como você consegue encontrar as casas dos jogadores? Ah, é mentira ou não é? Então realmente, é... Todos, todos, todos Sem exceção Todos os vídeos Todas as casas dos jogadores Que eu gravo aqui pra vocês No canal É de fato a casa dos jogadores Vocês estão ligados? Então são fontes seguras, tá rapaziada? Não tem nada de fake Não tem nada de gravar qualquer casa aí Mostrar pra vocês não Fechou? Mas é isso Não deixa de acompanhar o canal Eu tava pensando, mano Seriamente Em trazer outro tipo de conteúdo pra vocês, né? Não fugindo do que É o princípio do canal, né rapaziada? Como eu comentei pra vocês no início do vídeo Até porque agora mesmo os jogadores estão de férias Muitos estão com as seleções E acaba que não tendo conteúdo, rapaziada Como que eu vou gravar treino? Como que eu vou gravar a casa dos jogadores? É, se não tem jogadores aqui, tá ligado? Então eu acabo limitando, digamos assim, o meu conteúdo Mas eu quero trazer vlog pra vocês Relacionado ao futebol Relacionado a coisas assim E eu quero saber de vocês também Eu quero saber da posição de vocês Do que vocês vão achar dos vídeos daqui pra frente Vou tá fazendo uns vlogs aí bem da hora Muita gente tem curiosidade também De tá conhecendo um pouco de Barcelona Um pouco da Espanha Como eu tô viajando agora Então tem bastante coisa legal Pra mostrar pra vocês Que tem a curiosidade de conhecer De saber Então, mano Vou tá começando com esse tipo de conteúdo agora Vamos ver no que dá Eu pretendo fazer bastante coisa legal Tem muita coisa da hora Mas enfim O vídeo não acabou, tá? Vamos que vamos Vamos meter marcha Porque o dia tá apenas começando, rapaziada Moleque, que sol, rapaziada Que calor tá fazendo Então eu já tô aqui na piscina já Descemos aqui pra aproveitar um pouco Já já vou mostrar pra vocês Tem bastante gente até O sol não tá tão forte assim Mas tá calor pra caramba Vou aproveitar a piscininha, né, mano? De leve Já deu um spoiler pra vocês, né? Quando eu tava começando o vídeo Que a gente tava procurando coisa pra ir pra Paia E vou mostrar pra vocês os lugares que a gente veio pra visitar Mas tamo no hotel ainda Por enquanto, acabamos de entrar faz uns 40 minutos Deixa eu ver com a piscininha aí, rapaziada Bem da hora, mano Olha que bizarro de lindo É isso aqui, rapaziada Olha isso, mano Vocês não tem ideia Olha a cor dessa água, velho Tamo em uma das praias Em uma das ilhas, né? A gente tá indo agora sentido a um castelo Tipo um castelo que tem aqui Que é um mirador Que dá pra ver mais do alto E, mano, é muito Mas muito bonito, rapaziada Infelizmente não dá pra mostrar muito pra vocês Porque esse horário agora, mano Tá cheio de pessoa na praia Fazendo a Top 10 Então vocês estão ligados, né? Não dá pra mostrar isso aqui Senão o YouTube censura nós E o vídeo nem vai pro ar, mano Mas vou tentar mostrar o máximo de coisa possível pra vocês Mas, ó Olha essa vista de fundo, velho Mano, é bizarro Do quão bonito é isso aqui, rapaziada Olha essa água, velho A gente tá bem na beirinha aqui, ó Mas olha isso Vai até ali, ó Onde aquele pessoal tá Mais ou menos naquela boia Tá ligado? Até ali mais ou menos, ó Ainda dá pé, mano Vocês terão ideia de quão raso é Por isso que dá pra ver o fundo, ó Mas olha essa paisagem, velho Sem sombra de dúvida Um dos lugares mais bonitos que eu já visitei E fica bem pertinho, mano De Barcelona Não sei porque eu não vim aqui antes Mas são lugares que a gente vai conhecendo Ó Ó o passarinho com peixe na boca, louco Nossa Mano, passou Você viu? Você viu o passarinho com o tamanho de... Mano, o passarinho tava com peixe maior do que ele na boca, velho Que loucura, cara Bom, rapaziada E é com essas vistas maravilhosas Que eu me despeço de vocês De mais um vlog Mano, de verdade Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo Desse novo formato de vídeo aqui no canal Vou procurar trazer mais vlogs assim pra vocês Mostrando lugares diferentes aqui da Espanha e da Europa Enfim Não somente de jogador, né? Mas, obviamente Não vou deixar Não vou abandonar Não vou deixar de trazer esse conteúdo aqui pra vocês Mas Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Já deixa o like e fortalece E Tamo junto, rapaziada É nóis Tchau Tchau Número